A CENTA A CENTA A SUA LÁMPADA A CENTA A SUA LÁMPADA Corre Fala de Jesus pra todo mundo Corre E anuncia o tempo da salvação Corre Vamos juntos espalhar o reino Corre A CENTA A SUA LÁMPADA Vou deixar A minha luz Brilhar Porque o rei Está chegando Vou deixar a minha Luz brilhar Porque o rei Está chegando Aleluia Maranada Ora vem Senhor Jesus Está voltando Acenda a luz Acenda a sua luz O rei Está voltando Oh 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 Oh